Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Como nós falávamos antes sobre a primavera, no primeiro dia já percebemos uma mudança no clima aqui em Três Lagoas, viu? O período da manhã apresentou uma temperatura bem mais agradável. A mínima foi de 20 graus e a máxima para hoje poderá chegar a 34 graus. Tá calor, vai ficar mais quente, mas hoje a primavera deu uma enganada e refrescou a temperatura aqui em Três Lagoas, viu? E ontem o inverno se despediu com a temperatura chegando aos 41 graus aqui na cidade e a umidade relativa do ar em 11%. Nesta quarta-feira a umidade subiu um pouquinho, viu? E até o momento permanece em 15%. Mas ainda é considerada crítica pela Organização Mundial da Saúde. E a quinta-feira deverá ser com temperaturas mais agradáveis do que os últimos dias aqui na região leste de Mato Grosso Sul. Vamos ver então como que fica esse panorama aqui na nossa região. Olha só, amanhã Três Lagoas terá uma mínima de 17 graus e uma máxima de 33 graus. Isso já são 10 graus a menos do que foi registrado pelo menos na segunda-feira, quando Três Lagoas alcançou a marca de 43 graus. Então, tá bem mais fresquinho do que no início da semana. Município de Paranaíba, 18 graus de mínima e 36 de máxima. Aparecido o tabuado, 17 graus será a mínima amanhã e 35 poderá chegar até o final da tarde. Inocência, 15 graus de mínima e a máxima de 31 graus. Água clara, 19 graus e 35 graus de máxima, viu? E a tão esperada chuva não chegou, viu, com a nova estação, pelo menos na região leste e na primeira semana da primavera. Nós vamos continuar aqui nessa torcida, porque a expectativa é que haja pelo menos pancadas de chuva na segunda quinzena do mês de outubro. Mas a referência está na região sul e sudeste. Vamos torcer para que a região leste ainda tenha chuva e apague um pouco essa poeira e a estiagem que prevalece por aqui.